Uou! Uravan Lagatia! Abre! Comenador Lagatã! Atituto Kumara! Abre! É meu coração Que eu te lhe dar O que eu te lhe sinto iria O quma Bundo O que eu te lhe dar O que é meu coração Vamos lá? E nós vamos lá para o céu Que eu te lhe darei Já Deus te lhe dar Como eu te lhe dar O que 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 eu te lhe dar A CIDADE NO BRASIL 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 Se amando em um grande, O mundo me parece que você está fazendo um braço, Eu vou te dar um coração e eu, Eu estou rapidamente, Eu estou rapidamente, Eu estou a vida em uma vida, Eu estou a vida, Eu estou a vida não, 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 Amém. 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 Amém.